SANTO Santo Senhor, a terra e os céus te rendem louvor, adoramos o teu nome. Santo, Santo, é o Cordeiro de Deus, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará. Pela sua majestade, louco é o Senhor, por sua glória e autoridade, temos louvor, porque é santo e poderoso. Santo é o Senhor, para sempre o louvarei, santo é o Senhor, rei dos reis e criador. É o Senhor, que está em nosso meio a Ele, glória e louvor, porque é santo e poderoso, temos louvor, geração a geração. Louve ao Senhor. Santo, tu és santo Senhor, a terra e os céus te rendem louvor, adoramos o teu nome. Santo, santo é o Cordeiro de Deus, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará. Pela sua majestade, louco é o Senhor, por sua glória e autoridade, temos louvor, toda terra e céus proclamam. Santo é o Senhor, que está em nosso meio a Ele, glória e louvor, porque é santo e poderoso.